Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa pela sessão de calçados que estão em promoção. Deixem bastante like, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Então é isso meus amores Esse foi o nosso tour de hoje E se você gostou do conteúdo E ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreva, deixa o seu like Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus